Olá rapaz Olá rapaz Olá rapaz Olá rapaz Olá rapaz Olá rapaz E é a chegada do rapaz Vamos entregar os 300 contenidos Vamos pegar a 500 Vamos demorar muito em compor d'os Não tinha desistido até a churila O pé da Eltrman Carrega na vana E depois voltar até o barco na hora da noite Não há muito tempo, mas vai dar certo É muito pouco tempo Vai ser apertado Tá perdido e é tempo Então nós tamo exigida Vamos usar a anelce de passo Ah é, anelce de passo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?